MISSÃO Estamos juntos mais uma vez para falar sobre missão e hoje eu quero falar com vocês sobre a missão dos consagrados e a missão dos leigos. Consagrados são muitos na vida da igreja. Por exemplo, eu como sacerdote entreguei toda a minha vida a Deus nosso Senhor através do exercício do ministério sacerdotal. Nós temos, por exemplo, as irmãs consagradas, fazem até a consagração perpétua no final de toda uma caminhada de formação no convento. Temos os irmãos também. Então a missão do consagrado está sempre ligada a uma entrega de vida plena. E há uma diferença entre a missão dos consagrados e a missão dos leigos. Quem é leigo? Muitas vezes no mundo das ciências se fala que é leigo alguém que não sabe de nada, que desconhece um assunto. Na vida da igreja ser leigo não é ser quem não sabe nada. Na vida da igreja ser leigo é ser um cristão batizado que vive a sua fé na comunidade, que tem a sua família constituída ou que vive junto da sua família. E aí ali ele vai exercendo também a sua fé, vai assumindo o seu batismo nos mais variados serviços e responsabilidades do dia a dia da igreja que lhe vão sendo confiadas como missão. De vez em quando eu, como padre, chego para um paroquiano e digo Olha, meu irmão, pelas suas características, por este dom determinado que você tem, eu percebo que você pode nos ajudar neste sentido na paróquia, como por exemplo a realização de determinado evento que nós vamos fazer em honra à Nossa Mãe e Nossa Senhora. Eu estou te confiando esta missão. E ali, então, a pessoa recebe como leigo na vida da igreja, pelos talentos que a igreja percebe nela, uma missão específica como cristão leigo. Então, missão dos consagrados, missão dos leigos. Coloca todos na vida da igreja, na dinâmica da missão. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma